Hoje há no Brasil um processo de impeachment, contra o qual eu luto e lutarei em todas as instâncias e com todos os instrumentos possíveis, porque tenho a tranquilidade de não ter cometido crime de responsabilidade. E queria esclarecer essa questão do Plano Safra, uma das irregularidades que constam do frágil e fraudulento processo que tem contra mim em curso. O primeiro ponto é que, pela própria lei que disciplina o Plano Safra, não há nenhum ato ilícito meu a respeito e nem poderia ter. Pela lei, eu não participo desses atos. O segundo ponto importante é que não houve base para qualquer questionamento do Plano Safra, porque não houve aumento do passivo exigível do Banco do Brasil com a União. A comparação temporal entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de junho de 2015, mostra uma queda nos valores devidos e não um aumento. É claro que, se considerar todos os planos safras anteriores, tem ainda processos em curso. Mas, considerando o que deve ser considerado, que é 2015, o passivo exigível não mostra um aumento de valores, mas sim uma queda. Portanto, não há base fática para a questão de levantar a execução do Plano Safra como um dos motivos para o processo de impeachment. Um terceiro ponto é, na argumentação daqueles que me acusam, é um atraso no pagamento da subvenção ao banco. Consideraram esse atraso uma operação de crédito. crédito. Não me consta que atrasos de pagamento de aluguéis são operações de crédito do inquilino para aquele que aluga o imóvel. Da mesma forma, comparando, não nos consta que um atraso de pagamento entre a União e o Banco do Brasil é uma operação de crédito. É só isso, um atraso de pagamento. Quarto ponto, este atraso de pagamento foi devidamente pago pela União. Ou seja, não há que falar em dívida da União com o Banco do Brasil. A União, se eu não me engano, desembolsou mais de 55 bilhões de reais no final de dezembro de 2015, quitando todas as pendências que tinha. e até a próxima.